Quais são as principais formas de violência doméstica e familiar? As formas de violência doméstica e familiar são agressões físicas, agressões psíquicas também, humilhações, danos morais, danos ao patrimônio, entre outras formas de agressão. O que configura a violência psicológica? A violência psicológica tem uma característica diferente. Às vezes não se trata de violência física propriamente dita, de causar um ferimento, uma coisa assim, mas a violência psicológica é extremamente danosa. E ela se configura porque ela vem de situações recorrentes de constrangimento da mulher. Então, ela mesmo vivendo no seu lar, em meio à sua família, Ela sofre perseguições do seu companheiro, enfim, do seu marido, ou seja, uma outra situação de relacionamento. Ela sofre perseguição, constrangimento, isolamento, humilhação. Ela é considerada como incompetente, como uma pessoa inapta, às vezes, para ser mãe, para ser esposa. E aí ela sofre todo tipo de coerção psicológica mesmo. Então, essa mulher, ela fica às vezes isolada dos outros, ela não pode ter amizade, ela não pode sair, ela não pode se manifestar. Que às vezes essa pessoa que convive com ela tem extremo ciúme, ele manipula, ele a humilha, ridiculariza. Sempre coloca essa mulher numa situação de inferioridade. E isso é uma violência extrema, porque essa mulher, ela perde a autoestima dela, ela perde a autonomia dela, a autodeterminação. Ela não pode ter opinião própria, ela não pode ter as suas razões consideradas, que ela é constantemente levada a esse constrangimento, a essa pressão psicológica, que causa um dano bastante sério na mulher que é vítima disso. O que prevê a Lei Maria da Penha sobre violência psicológica? Antes da Lei Maria da Penha, não tinha muito o que se fazer em relação a isso, se colhiam depoimentos e tal, mas essa mulher nem sequer tinha o acompanhamento de um defensor público, nem nada. Agora não, essa mulher, quando ela faz a denúncia, mesmo por violência psicológica, é claro que eles vão registrar isso, registrar a ocorrência, eles fazem o afastamento da mulher dessa situação de risco dela. Eles fazem o afastamento também da pessoa que foi denunciada, do agressor, no caso. E isso começa assim, em torno de 48 horas após a denúncia, eles já começam a tomar umas medidas protetivas, que eles chamam. Então, a medida protetiva não é só por violência física, é também por essa violência psicológica. O crime de violência psicológica, ele vale só para as vítimas mulheres? Não, não é só para as vítimas mulheres, não. Tem casais homoafetivos também, casais que vivem juntos em relação, em união estável e tudo. Não só no caso de casais homoafetivos, mas também de pessoas em condições de mais fragilidade. Pessoas doentes, pessoas deficientes. Por exemplo, se uma esposa tem um marido que, sei lá, porventura sofreu um acidente, é um cadeirante hoje em dia, né? Então, ele também está protegido pela lei Maria da Penha também. Então, é qualquer situação no contexto familiar, doméstico, né? Que a pessoa esteja sofrendo maus tratos e humilhações também desse campo psicológico, ele vai ser protegido também pela lei Maria da Penha. Causar dano emocional é crime. Como é feita a aplicação da pena nesse caso? Um benefício que surgiu a partir da lei Maria da Penha é que a pena que está prevista de três meses a três anos, né? De prisão e tudo, ela não pode ser substituída. Então, não adianta dizer, ah, vai pagar a cesta básica porque fez isso, ou vai pagar uma quantia em dinheiro. Não. Ela não é substituída. Então, ela é aplicada mesmo nos termos da lei, né? A gente detecta quando a pessoa está passando por situações de violência psicológica, de pressões psicológicas muito fortes e tal, que estejam atingindo a pessoa. Então, até ali consta um relatório que também pode ser usado pela justiça, né? Para comprovar a existência dessa violência mesmo, né? E aí sim a lei ser aplicada, como deve ser. Como deve proceder a pessoa que sofre violência psicológica? Como a própria Maria da Penha falou, né? Que ela foi a grande militante, tanto é que a lei recebeu o nome dela, né? Ela disse, denuncie, sem medo, denuncie. Porque foi aberto um caminho novo para a mulher. Porque, senão, não acaba do cara chegar no dia seguinte, pedir perdão de joelhos, não, porque não sabia o que estava falando, falei da boca para fora. Isso vai se repetir, a gente sabe. E muitas das dificuldades que a gente percebe nesses projetos de recuperação das mulheres é, digamos assim, devolver a ela uma autoestima psíquica adequada para ela conseguir tocar a vida dela sozinha adiante. Muitas vezes ela acaba até cedendo e voltando para esse ex-companheiro aí, sofrendo tudo de novo. Então, o que a gente coloca como procedimento é a denúncia. A denúncia, procurar o defensor público, que a mulher não está mais sozinha. Porque antes da lei Maria da Penha, você sabe o que acontecia? A mulher ia lá, denunciava, eles levavam o processo adiante, aí eles chegavam com a intimação para depoimento do agressor e entregavam na mão da mulher. Você vai entregar para ele. Então, vocês imaginem o que acontecia quando essa mulher ia entregar para esse agressor dela uma intimação de depoimento numa delegacia, uma coisa assim. Imagina como é que era o desenlace disso. E hoje, não. Com a lei Maria da Penha, a mulher pode nem ver mais esse agressor dela. Ela vai ficar protegida. Ela pode ser retirada do local onde eles vivem, ou ele, então, proibido e acompanhado por policiais para se aproximar das imediações onde vive essa mulher, com os filhos, muitas vezes, ou mesmo seja sozinha. Então, agora, ela não precisa mais entregar a intimação. Então, ela recebe isso diretamente dos responsáveis. E ela tem direito a um defensor público, porque antes também. Aí tinha um depoimento, uma audiência, ela ia sozinha. Ela ia sozinha dessa audiência e o agressor dela lá fazia mais agressão dessa psicológica ainda com ela, chamando-a muitas vezes de mentirosa, de outras coisas assim. Então, hoje, não. Hoje, a mulher está protegida, a defensoria pública vai estar do lado dela. Ela não vai precisar mais estar envolvida nessa situação assim diretamente. É lógico que ela vai nas audiências, tudo, mas acompanhada. Nunca mais sozinha como era antes da lei Maria da Penha. Ainda mais sozinha como era antes da lei Maria da Penha.